Bem-vindos a Luditumisworld e esse aqui provavelmente pode ser o episódio 13 Finalmente um episódio novo e eu tô aqui pegando aqui coisa diária Eu sou assim, do nada tudo que vem pra mim e eu fico muito feliz E ajuda, né? Mas eu tô indo na pistola, hein? Vê aqui os envios que os caras mandam pra mim Pra vários jogadores também Tem chance de vir, tipo, muitos e-mails E eles podem dar... Mano, eu sou muito rico, cara Não, não, você pensa Só que o Gamer Esse... Só que o Gamer, esses caras são seus amigos por acaso Eles estão dando, tipo, coisa... Eu vou girar esses cinco itens Eu vou girar Eu vou girar Vocês não estão... Nossa, eu não quero mais nem saber Que sorte Caramba Tons Nu Olha isso daqui Hortelinho Doigão Mano, eu quero muito geludo do Tunes, então, mano Manda que é Among Us E eu vou criar uma série que se chama Uma série que é Among Us Porque Faz há muito tempo que eu não gravo um SUS aqui Uma zoeira linda, gordinha pra vocês Uma zoeira fordinha Hoje vai ter o jogo do ovo, mas notícias tristes O criador de Flamity se capturou Meu Deus Eu não posso nem falar Entendeu? Eu sou um cara assim Eu gosto de falar essas coisas Essas notícias muito ruins Mas, tipo, ainda... Cara, eu posso pegar esse preto Eu posso pegar o preto, cara E o preto Ele pode me dar Ou um brawler Brawler não Ou um bicho bom É a minha primeira vez que eu ganho um bicho Ah, eu vou nesse Me desculpem Mas acho que eu vou ter que gastar Não, eu não vou gastar Eu não vou ser um cara do Zói Grande Eu não posso ser um Zói Grande Eu não posso ser uma roubada Eu tenho que... Eu não posso gastar essas coisas Aqui vai ser pra juntar Tipo, eu posso te ver 10 Eu posso ter 10 desses aqui Então... Obrigado Obrigado Estou muito feliz Mas já fazia muito tempo que eu não jogo esse jogo, né? É assim, eu sou assim Eu sou assim Antigamente, eu gostava de jogar toda semana Depois, eu desanimei com o jogo Aí, tipo, eu não jogo toda hora Eu jogo de vez em quando Eu jogo pra postar Mas isso aqui... Ih, rapaz Eu posso gastar? Eu vou gastar Mano, será que vai vir a estraga pro meu... Pro meus tuns? Será? Ai, meu pai Eu evoluí tanto que hoje... Ei, esse eu não tenho Esse eu não tenho Esse eu não tenho Peraí Esse bicho eu não tenho? Tô chamando o cara de bicho What? Eu tenho? Ah, eu tenho sim! Me chame de burro, eu acho, né? É, eu tenho esse carinha Que que ele é mesmo? É pico Ah, eu tenho ele Ele é... Agora ele é forte Cara, eu vou chamar esse aqui, ó O cachorro Que vai dar aquele foda Eu chamo... Eu não sei Eu não sabia que eu tinha esse cara Eu falei... Eu tô falando pra vocês Que eu tô esquecendo Todos os meus tuns, cara Não, mas hoje em dia Eu sou bem forte, viu? Olha como que eu evoluí Não, 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 não Vai no meu canal Vem a playlist do primeiro episódio Olha Eu vou dar um aviso Tipo, se você lembra O sexto episódio eu privei Eu privei o sexto episódio Então, eu peço muitas desculpas, meus amigos Eu vou ver o sexto episódio Eu privei Eu não sei porquê eu privei Mas eu privei, sim Ah, eu vou privar esse sexto episódio aqui Eu privei o sexto episódio Então, desculpa Desculpas Desculpas, viu? Cara, eu tô muito feronzinho Cara, mano Mano? Não, dá muito pra perceber Não Como que você lê uns e-mails tão da hora? Parece que os caras sim Parece que os caras são meus Tipo Parece que os caras tá prato Me pratocinando Não Tipo, tá me pratocinando esse jogo Parece, né? Igual a Garena Tipo, se for o parça da Garena Ele vai te dar item bom No Free Fire E assim Cara Eu tô muito Muito feliz Muito feliz Ajudou Ó Uma vez, ó Eu preciso de level jeans Pra ganhar Todas as estrelas Como que eu sou, tipo Um carinha muito focado Eu sou um cara, tipo Eu gosto muito mais De evoluir meu level jeans Porque ele vai ajudar no meu deck E eu, tipo Se eu colocar assim Ai Meu Amigo Só que você tem que apudar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Ai, não vou comprar não Não tem ideia não De eu não cair no céu Então É assim Hoje eu vou gravar Outro episódio Então vai ser dois episódios Porque é especial Porque eu ganhei tanta coisa boa Que eu vou fazer dois episódios Vou fazer dois episódios Hoje é um especial Porque eu ganhei coisa Eu ganhei umas coisas Muito aleatórias Que eu não sei Mas dá pra perceber Que esses caras são muitos Meus pássaros Entendeu Tá Será que eu luto mesmo, cara? Será que eu tenho mesmo Coragem de lutar com esses caras? Vamos confiar em Deus Vamos confiar em Deus Vamos ver se vai dar Galera Ai, a vida De Lulitumes Não é nada fácil, né? Porque Tem uns tumos Muitos apelões Eu sou só um cara Que tá com Com tanta coisa assim Ó Deixa eu ver aqui O meu sonho Que nível que eu sou 35 Sim Bem feliz Mas eu quero testar Tá Tá Esse pato aqui Eu preciso envolver Porque ele é só T1T3 E o Meus outros T1T3 Porque Você é boot Você Você tipo Você é boot Depois Você com boot Você vai gostando Dos personagens mais ruins Depois de um tempo Vai passando Você vai começando A ficar pró Você vai começando A ficar pró Gostando Mas Tipo Você é boot Depois você fica pró Agora eu tô começando A ficar pró Entendeu? Eu tô aprendendo A ficar pró No jogo Eu tô É Sim Ela percebeu E aí E aí O que que é Zezinho O que que é Zezinho O que que é Zezinho Ah, tem que ter vontade de ver um filme do Lula e o Flux, cara. Yahoo! Ó, dá uma avisa pra vocês. Dá uma avisa pra vocês na Netflix. Do nada, a Netflix proemizou jogos, eu falei. Hum, jogos na Netflix. Escritos alguns jogos. Eu encontrei um jogo meio legal. Eu fiquei bem feliz, mas... Yahoo! Foi uma venda de Sonic na Netflix, cara. Tô com a vontade, viu? Falou assim. Em breve, vamos ter Sonic. Em breve, vamos ter Sonic, porque, ó. Venom já saiu. Eu vi o filme do Venom na Netflix. O primeiro filme. O segundo. Não sei de nada. Mas, provavelmente, Sonic vai ter um filme. Não, não. Sonic vai ter um filme na Netflix. E, sim, como que vai ter uma nova série do Sonic? Já vazou o nome do filme. Que eu vou dizer... O nome do jogo. Não, o nome do jogo, né? O novo jogo do Sonic. Que... Eu amo esse nome. Esse nome, tipo, do novo jogo do Sonic. Que vai sair muito em breve. Que eu vou chamar Sonic do X-Zap, né? Tô falando que esse jogo do Tegu é muito caro de X-Zap. Porque tinha um zap. Zap. Aí, pô. Sonic o zap. Tá bom. Meu filho. Esse pernão, eu vou ter que precisar. Eu preciso do Papai Noel. Cuei. Cuei. Agora eu tô com um pouco de medo agora. Porque esse bicho aqui, ele tá muito apelão. Ele tá um pouco apelão. Ele tá com uma arma de mim. Como que dá? Você merece... Uma coisa aqui, cara. Não atrapalha. Não atrapalha o fim. Eles me daram um soco. Ah, você tá... Toma. Filho da mãe, cara. Toma. Esse cara é só isso. Cheirei. Cheirei. Como a velha piada do Pécnico. Cara, é a primeira... Não, é sério. É sério. Eu fiquei a tanto tempo... Pode jogar, né, Ricardo? Ó, eu fiquei... Pera aí. Eu fiquei a tanto tempo. A tanto tempo. Sem jogar esses jogos. Sem postar episódio. Quando eu gravo aqui. Foi... Ah, eu vou gravar. Porque eu tô com vontade de gravar um jogo do Ludo de Tumes. Eu ganho... Mano, eu ganho... Umas coisas muito boas, cara. Moedinha. Que vai precisar poder comprar alguma coisa. Se eu precisar. Eu tô com isso, cara. Tá, eu vou ter que ir uma... Se eu conseguir... Se eu conseguir passar da fase 2. Que é o capítulo 2 aqui do jogo. Eu vou tentar pegar todas as estrelas. Que eu não consegui passar de algumas fases. Mas primeiro eu preciso melhorar também os meus sons. Pra aí eu conseguir. Porque, ó... Olha o que que eu sempre tenho. Olha o que que eu tenho, cara. Ah, eu já consegui 6 fichas. 6. 6 fichas. Então, galera. Eu vou ficar nesse episódio. Eu vou gravar o segundo episódio já. E vai ser... Em estreia. Tô avisando. Será que eu vou conseguir esse... Pato... Pato Nino? Ah, eu já consegui. Então... Conseguimos. Tchau, tchau. E aí